A vida admirada é o Pai do Samuel, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o texto dos homens. No rio misterioso do ruso, nós conteríamos a crucificação de imóveis de Jesus do Palavra. E foram ao traço do Palavra, a lhe crucificar, como também os lábios com a direita e o nome do Espírito Santo. E Jesus disse a ele, Pai, perdoe-se, porque não sabe o que faz. Jesus, como um cidão, chama o Pai, e recebe o Pai para que ele se tivesse um áudio. O Pai para que ele se tivesse um áudio, o Pai para que ele se tivesse um áudio. Pai para que ele se tivesse um áudio, o Pai para que ele se tivesse um áudio. E a dor do vosso filho, seja feita a nossa vontade, a Santa Terra com a nossa vida. Por nós, caras dias da luz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que se ofendiam. não deixeis a educação, alevai-os do mal também. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que Jesus seja o nome das mulheres, e que Deus te abençoe, o nosso reino das mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, em nossa comércia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que Deus te abençoe, 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, em nossa comércia. Ave Maria, cheia de graça, que Deus te abençoe, que Jesus seja o nome das mulheres e o nosso reino das mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, em nossa comércia. Ave Maria, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nós, atumente. Ave Maria, cheia de graça no Senhor. Jesus, o homem, que dá de me desistir, agora em nós, atumente. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nós, atumente. Ave Maria, cheia de graça no Senhor. Jesus, o homem, que dá de me desistir, agora em nós, atumente. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nós, atumente. Ave Maria, cheia de graça no Senhor. Jesus, o homem, que dá de me desistir, agora em nós, atumente. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nós, atumente. Ave Maria, cheia de graça no Senhor. Jesus, o homem, que dá de me desistir, agora em nós, atumente. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nós, atumente. Ave Maria, cheia de graça no Senhor. Jesus, o homem, que dá de me desistir, e o homem, que dá de me desistir, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nós, atumente. Ave Maria, cheia de graça no Senhor. Jesus, o homem, que dá de me desistir, e o homem, que dá de me desistir, agora em nós, atumente. Ave Maria, o pastor e a noção do Senhorathera, agora em nós, atumente. Hongото, Deus, que dá de me desistir, depois em nós, atumente. Ave Maria, que dá de me desistir, então, acarte do Senhor favorito do Senhor. Com ela que sim, Amém. 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 Para que sejamos dignos da submersa de Cristo. Amém. Que é concebido do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, roga aí por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a minha serva, meu Senhor. Acem-me, segundo a Vossa Palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vem que nós foi vós, entre as mulheres. Vem que é o mundo do Vosso Pente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga aí por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se descarte. E a vitória de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vem que nós foi vós, entre as mulheres. Vem que é o corpo do nosso Pente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga aí por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o de Senhor, em nossos fracções, a Vossa graça, para que, por respeito, pela ameaçação do anjo, a encarnação do Vosso Filho, cheguemos, com sua paixão e morte, agora e na ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, nos ofereço, Maria, as obras de Deus este dia. Em nossas mãos, deponho, os trabalhos de repouso, os pensamentos, e as espécies de sentimentos, tudo o que trouxe o dia. E alegria a vós, Maria. Livrando a nossa casa, o nosso ser, o nosso ser, os nossos corpos, refei-nos do amor. Minha Senhora, e também, minha Mãe, eu me ofereço sentir a mente, toda a voz, e em prova da minha emoção, Ele hoje divulgou meu coração. Consalvo a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo, que a voz pertença, e com a minha mãe, guardar e me defender, como filho e propriedade, vossa, amém. Como filho e propriedade, vossa, amém. 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 Amém.